Hoje trazemos uma história repleta de inspiração, dedicação e generosidade. Falamos de Paulo Pereira, que em 2016, após ler várias notícias sobre as pobres condições sociais, económicas e higiênicas das comunidades indígenas canadianas, se deu pôr mãos à obra. Em conjunto com Dan Romano e com o enorme apoio da sua família, fundou o Project First Nations, uma associação sem lucro que tem como objetivo criar uma conexão entre os jovens de regiões urbanas com os residentes de comunidades indígenas. Estávamos a ler as notícias e deparámos com uma notícia sobre a Aruá Pescado, sobre as tentativas de suicídio que aconteciam nessa comunidade. Lemos que no espaço de quatro meses, mais de 100 jovens tentaram cometer suicídio na comunidade. Então, obviamente, foi algo que nos tocou, a mim e a minha esposa. E como eu sou o treinador de futebol da equipa da escola, da escola onde eu trabalho, do Bishop Morocco, eu decidi ligar os meus colegas, os meus dois outros treinadores que treinam comigo, para expor a ideia de irmos lá. Então, porquê é que não vamos lá com a equipa de futebol? Não para mudar nada, obviamente, porque sabemos que nós não temos o poder de mudar o mundo, mas ao menos podemos demonstrar um pouco de solidariedade com eles e também lhes mostrarem que eles não são sós e dar-lhes um bocadinho de conforto. Paulo descreve a realidade que encontrou durante a primeira visita do Project First Nations a uma comunidade indígena. Quando chegámos lá, chegámos às cegas, como tu disse. Não conhecíamos ninguém. Por acaso, olha, é uma coisa interessante, é que eu acho que a única razão pela qual nós fomos lá é porque havia uma professora portuguesa lá a trabalhar. Chegámos lá no primeiro dia e o pessoal, obviamente, estava um bocado desconfiado, porque é normal. As pessoas vêm aqui fazer o quê? Estás a ver? E então, depois começámos a trabalhar na escola. Naquela primeira manhã que trabalhámos na escola foi tão forte, as emoções foram tão fortes que só nessa manhã mudou tudo. Havia miúdos que queriam sair no primeiro dia, porque aquilo é totalmente diferente daqui, obviamente, mas à medida que nós fomos implementando os programas e conhecendo pessoas, começámos a adorar a comunidade. Obviamente que o espaço é diferente, mas as pessoas são iguais. As pessoas são como nós. Nós somos todos humanos. Então, no último dia, antes de voltarmos, se no princípio, no primeiro dia, toda a gente queria voltar, nesse último dia ninguém queria sair. Paulo Pereira aborda o poder do desporto e as artes na unificação e convívio entre os povos. Mas o desporto é, sem dúvida, um mecanismo e uma ferramenta muito eficaz para criar amizades. E eu tenho essa experiência própria aqui. A maior parte dos meus amigos que eu criei no Canadá foi através do futebol, a jogar futebol. Chegámos à conclusão de que, quando os miúdos fazem aquilo que eles gostam, criam laços muito fortes. Então, começamos a implementar artes, fazemos um programa de dança, fazemos um programa de teatro lá também, música. Eu acho que os adultos criam os problemas. Digo-te, sinceramente. A maior parte das pessoas que levamos connosco, a maior parte dos miúdos, são jovens, são adolescentes. Mas quando eles fazem e implementam os programas e se juntam aos miúdos de lá, eles estão a brincar juntos, estão a criar amizades, eles não querem saber dos nossos objetivos. Então, eles pensam de uma forma mais pura que nós. Eles olham-se como iguais. As crianças de lá têm sonhos como nós temos. O luso-canadiano realça a importância do governo e sociedade canadiana a continuar a educar e informar o seu povo sobre a história e cultura destas comunidades indígenas. Todas as dificuldades por que passaram e continuam a passar ainda hoje. O povo indígena sabe que os canadianos de hoje não são os canadianos do passado, das escolas residenciais e o sistema que criou essa opressão, essa repressão, nas escolas residenciais principalmente. E todos os outros atos coloniais que foram cometidos ao longo dos anos. Faltam-lhe muitas coisas essenciais que nós temos, como a água potável, por exemplo, que é incrível como é que as pessoas lá não podem beber água da torneira. Imaginem em Toronto se nós não pudéssemos beber água da torneira. Seria inadmissível, mas lá existe. Pronto, essa impossibilidade de mobilidade, não podem sair da cidade porque não há estradas para lá sair. Também a escassez de emprego, depois a falta de oportunidade de educação. Hais que aprender, conhecer, conhecer o passado, talvez informar-se um bocadinho. Hoje em dia é muito fácil, temos o Google, não precisamos de ir a lado nenhum. É só pesquisar um bocadinho da história. Porque estes pobres eram e são os donos desta terra, não é? Mas eu acho que depois há outra coisa que falta um bocadinho. A ação. Falamos muito e muitas vezes as pessoas pensam que colocar alguma coisa no social media ou sei lá, ou debater um tema é que estamos a fazer mudança. Sim, eu acredito que quando se fala sobre alguma coisa há sempre algo de positivo. Porque se aprende alguma coisa, talvez crie aquele bichinho de fazer algo. Mas depois tem que haver aquele passo de fazer algo. Temos que fazer alguma coisa. Não é só falar. Paulo confessa que deu início ao Project First Nations com o objetivo de ajudar a melhorar a vida destes povos indígenas. Mas acabou por notar que o oposto também aconteceu. A nossa ideia inicial era ir lá para providenciar um pouco de conforto, mostrar solidariedade e tudo isso. E tentar afetar a vida deles. Mas sabes o que aconteceu? O que aconteceu é que nós acabamos por afetar a nossa muito mais ainda. E foi uma experiência que, por mais que eu viva e por mais que os miúdos que foram connosco no primeiro ano, que nós continuámos a falar sobre isso e juntámos todos. Somos parte mesmo de uma... Formámos uma família que era a experiência, juntou-nos de uma forma e uniu-nos de uma forma que é indescritível. Paulo deixa um sincero agradecimento a todos os membros, voluntários e apoiantes do Project First Nations. Com um carinho especial para os luso-canadianos que sempre marcaram presença desde o início. Com um carinho especial para os lus-canadianos que sempre marcaram presença.